Deixa eu pensar... Viagem, guerra... Seja maneira, tá ligado? É lunar, como é que é mesmo lunar? Sessão, orgulhosamente, apresenta Rod, grisas, filhos e alienígenas Cenas de outras vidas vividas Civilizações antigas Já tinham tecnologia Cinas, inscrições e línguas escritas Ensinamentos vitais Meditações em cristais Me vi tocando tambor vestido de branco Transformando minha dor em algo brando MCs querem dinheiro no banco Mas se esqueceram de ter proteção do santo Sempre que eu saio na rua Faço a reza, não tenho pressa O que é meu tá guardado E eu não tô falando de recompensa Pensa, falo de uma coisa mais intensa Extensa, vem das profundezas da alma Me acalma, meus problemas Se lembra, é só passado Parte do seu aprendizado O espírito fala Ninguém tá calado Acabou Tchau Carai, seja muito bem-vindo Acabou mais, pô Começou assim Você já vem vindo a sessão Certo? Certo? É uma satisfação total Maior satisfação te receber aqui, Truta De verdade, de verdade, de verdade mesmo Pô, só de sair da sua casa, irmão Do Rio de Janeiro Colar aqui em São Paulo Nesses tempos de pandemia Lembrando a todos que, porra, a um quer Muito obrigado por estar com a gente aqui Testando todos os nossos convidados Cuidando toda a nossa equipe que tá aí Cuidando dos protocolos de segurança Irmão, obrigado por sair de casa E colar aqui com a gente É uma imensa gratidão Tava ansioso pra vir É, Tito, por quê? Porque eu tava querendo ficar com vocês aqui Pra ficar com as ideias Deber uma cerveja É, mas e o teste foi tranquilão também O teste foi suave, rapidinho E foi a primeira vez que eu fui testado aí Desde a pandemia Então hoje eu tô aqui mais testado Ficou até mais leve Ficou até mais leve de ufa Com certeza, já fica suave Mano, como é que o rap surgiu na sua vida, irmão? Mano, é... Eu não lembro exatamente, assim Como é que o início, assim, da parada Porque quando eu conto essa história Começo falando ali mais ou menos 2004 Quando eu tinha uns 12 anos É, que eu comecei a escutar Fifty Cent, D-Unity Muito também Eminem A galera ali do Dr. Dre Todo mundo que era daquele bonde ali Sim E as paradas nacional também Racionais, D2 e tal É, eu não lembro o que eu conheci antes Foi o nacional, foi o internacional Mas quando eu falo isso Depois eu acabo lembrando Que em 2001 ou 2000, sei lá 2002, sei lá por aí Eu já tinha escrito um rap, tá ligado? Só que eu não sabia o que que era Eu escrevi no formato de rap, né? A métrica da parada Só que eu não sabia o que que era, tá ligado? E eu lembro que eu era muito novo ainda Nessa época Eu lembro que eu dobrei o papelzinho todo assim Pequenininho e escrevi assim no final Tipo, não abra, tá ligado? Eu escondi pra minha mãe não achar, tá ligado? Tipo, com vergonha De mostrar a parada Mas quando eu fui conhecer o hip hop Entender, veio um amigo pra mim E falou Ah, isso aqui é hip hop Botou uma música do Fat Idiot, tá ligado? Aí foi com 12 anos E que aí, a partir desse dia Tudo mudou, tá ligado? É, antes eu já escutava também Eminem E umas outras coisas assim Mas eu não sabia o que que era, tá ligado? Tipo, quando você é menor Eu acho que você é mais eclético assim, né? Você ainda não escolheu, tipo, sua tribo, né? Será que você tinha vergonha de que alguém lesse aquela parada? Que você de fato tava se abrindo? Com certeza, mano E foi quando o Tim Lopes morreu Aquele jornalista, tá ligado? Eu lembro de passar na TV E eu ficar muito impressionado assim Vendo no quarto da minha mãe E eu fui pro meu quarto, tipo Peguei a parada e escrevi, né? Tipo, hoje em dia refletindo Eu me vejo total nisso Porque o rap, a escrita e a arte Tudo virou pra mim Uma forma de me expressar, né, mano? De ficar leve, né? Também, de viver, sei lá Tipo, o meu lugar no mundo é isso aqui, tá ligado? E eu não sabia disso naquela época ainda Mas por algum motivo Eu fui lá e escrevi um rap, tá ligado? Muito doido E você é da onde, mano? Eu sou do Rio Eu cresci na zona sul do Rio Morei em praticamente todos os bairros E seus pais? Seus pais vieram da onde? A minha mãe é carioca E o meu pai é baiano Então, quando a minha mãe tinha 18 anos A família dela no Rio Deu uma desestabilizada Aconteceu várias fitas E ela foi pra Raio da Ajuda na Bahia Com uma amiga, tipo, meio que pra fugir Daí dos problemas que ela tava tendo na vida dela E ela foi passar férias, tá ligado? Só que a Raio da Ajuda é um paraíso Paraíso Em 90, quando ela foi 89, não sei Que ela tinha 18 anos Era mais paraíso ainda Porque a cidade tinha crescido A gente não tinha acabado com tanto, né? É, e tipo, hoje em dia o turismo, né? Consome muito E a cidade vai se transformando, né? As ruas já são asfaltadas e tal Não é mais aquela vibe de rua de areia De terra e tal E ela resolveu depois ficar lá E é, tipo, foi um choque pra família Na época aqui, né? Ela era muito nova, tá ligado? E acho que ela, né? Ela não tinha nem... É trombou seu pai Nem terminada a escola, assim Paraíso, gatão No meio dessa história aí Meu pai Carção Parracho Tô no paraíso Já colou o Parracho Isso aí Meu pai cheio de história Vem o rodinho Meu pai cheio de história Não, aqui e tal Meu pai é todo lá na cidade, né? Ele é um dos poucos nativos lá Ele velejava de onde surf Era todo cheio de história e tal Vem daí essa vibe? Ah, certeza Com certeza, cara Da galera que eu cresci no Rio Eu senti que eu fiquei muito diferente Um dos motivos foi por ter essa parada na Bahia Meu pai na Bahia Então, duas vezes por ano eu ia pra lá Isso mudava toda a minha concepção De uma criança que tá crescendo na zona sul do Rio, tá ligado? E ir pra Bahia e ver outras paradas E conviver com os meus irmãos lá Com os meus tios, com o meu pai Tá ligado? Então, isso com certeza E o 30x30 também surgiu de lá, né? Mó doideira Uau Me moldou diferente, assim, sacudar? Mas em... Tá, você vai chegar nessa ligação A gente vai chegar nesse ponto ainda E meu pai trabalhava com eventos também Meu pai começou a fazer luau na praia Capoeira Então, eu ia lá e eu tinha acesso a tudo isso O Arrasta lá na praia, tá ligado? Por isso é assim que o seu filho, né? Pô, com certeza Top, top, mó vibes Eu morava longe do meu pai, né? Então, quando eu ia lá, era tipo Nossa, quero muito, tipo, tá aqui, né? Ver meu pai O que meu pai faz? Qual é a dele, né? Tipo, só via poucas vezes no ano Alguns anos, inclusive, a gente ficou até sem se ver E foi isso, mano E aí, acho que depois também eu percebi Depois de mó tempão já na estrada, assim, com o 30x30 Um dia na van, assim, em 2014 Dez anos depois de que eu comecei no hip hop, assim, na minha história E eu parar na van, assim, dormindo num dia que tinha dois shows E ouvindo o cara Oi, som, som, testando Que a gente tava esperando pra passar o som E aí veio na minha cabeça Um momento da minha infância Deu lá no Parracho, que era o pico lá do meu pai Depois cresceu muito a parada Ficou muito grande, tá ligado? E ouvindo esse mesmo som lá Oi, oi, testando Aí eu falei, caralho Minha vida inteira eu tive no palco, de certa forma, sabe? Tipo, ou querendo estar ali, né? Vendo meu pai E essa conexão Por isso que esse som é espiritual Esse seu som, você... Você faz um trap neo-espiritual Qual que é a brisa? Trap neo-espiritual, moderno, acústico Anotou, criançada Mano Qual que é a brisa? Eu não sei O 30x30 veio do rap Mas não sei dizer qual é o estilo exato, tá ligado? E até no meu solo também Uma coisa que... Salve, monstro! Uma coisa no meu solo que... Que confundiu um pouco a galera Mas eu já sabia que ia confundir É que eu tô trazendo uma mixtape Com uma sonoridade diferente Então é tipo isso, mano É o trap neo-espiritual, acústico, boom-bap Do Rod Eu quero trazer cada mixtape Uma mixtape de trap, uma mixtape de boom-bap Depois fazer uma outra mixtape Mais musical, talvez E confundir mesmo a galera Tipo... Esquecer um pouco o rótulo Tipo, qual é o... Ficou muito hoje em dia o rap trap, boom-bap Sim... Pra que você apela tanto, Truta? Como assim? Pra que você apela, Truta? Apelar é o quê? Eu te vi no estúdio gravando Ah... Certo, meu parça? Certo Agora você entendeu do que eu tô falando Aham Pra que você apela tanto? Mano, na verdade É muito tempo, né? Fazendo essa porra Pra você poder chegar lá E fazer uma música rápida Boa Apelar é ser... Irmão, a gente saiu do estúdio Quando a gente entrou no carro O... O Pedro Lotto mandou pra ele já a música pronta Tá ligado? Tipo... O cara foi lá, não foi? Levou uma letra, criou a letra, pum Ouviu o beat, os caras vão mandar esse aqui, vamos Pum, tá Não vou cagoetar, né? Como que é o seu sistema Não, pode cagoetar Pode dar uma cagoetada O mano já lança lá algum tipo assim, ó Vai Ouvi o som Pá, pá E ficou lá na dele, ouvi ele O caminho é bom e eu vou E tá O caminho é bom e pá Eu tô no caminho certo Eu sei E eu vou Volta pra mim E vai completando o bagulho tipo assim Quer fazer o meu papel no meu filme? Em cinco minutos Não, você tem que fazer o seu papel Eu sei que você é ator também Você que tem que fazer o seu papel no seu filme É, porra, aí você... Pô, tá uma hora que... Você tem um filme, mano? Vocês são muito amiguinhos, né? Não, não tenho, não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho nenhum Ah, isso eu não tenho, ó Isso aí eu tenho que aprender Vem, ó Vai e volta, estrala Não, calma aí, calma aí, calma aí Tô nervoso Vai e volta, estrala Estrala, blá Aí, vamos até aí Sem ansiedade Vamos, vamos até aí Pronto Agora nós somos um trio É, pronto Pronto Eu invadindo, obviamente, né? Uma quadratura, uma banda, sei lá qual Pô, o Lombra pousou aí e não falou nada, né? Tá... Ah, eu ia... Te apresenta pro quarto? Ó, amiguinha aí, deixa eu ver Não é trocar a ideia Sim, pô, caralho Prazer, meu, mano Eu sou o Lombra Pô, Lombra, tamo junto, mano Da hora, mas aí eu vi energia aí O bagulho pegando fogo Vocês dois Quase que eu, ó Desculpa aí, Cusado Foi mais Fiquei aqui só vendo Fica à vontade, fica à vontade, mano Fiquei vendo que eu fiquei meio com ciúme aí Pá, do bagulho E o cara, chegou Tomando tudo aí, tio Qual que é o romance de vocês Mas ele não respondeu por que que ele é a pela O romance de vocês vem das antigas? Entendeu o que é a pela? Não, muito rápido Muito ligeiro O cara chega em 20 minutos O cara foi pra fazer uns sons O cara já fez dois Sim E fez, fez, pronto Só precisava dar os últimos tratamentos Mix e Master e pá Mas e o filminho? E o filme? Inventei agora, tá ligado? Fale do filme Você inventou que quer fazer um filme da tua vida Agora, né? Vamos criar o filme da sua vida agora Tipo, inventei Porque como ele imitou bem Meu irmão, 8 Mile Foi o Eminem que atuou, filhão É Só atuou, né? É É, tem uma No filme do Eminem e do 50 Cent Os caras atuaram Porque foi meio que na época, né? Lançou o dia, explodiu Balançou o filme, porra Isso aí é foda Vamos, a gente vai negociar aí Mas a parada do estúdio, mano Eu, tipo É uma coisa que vem de poucos anos pra cá Dessa forma de criar, sacou? Que, tipo, eu não gosto de falar que é um freestyle Porque não é um freestyle Eu não chego lá e mando um minuto de rima seguido E aquilo ali fica na música, tá ligado? Mas eu também não escrevo a parada Não escrevo em momento nenhum Entendi Eu vou entrando e vou compondo na hora Dentro da cabine, tá ligado? Já em frente ao microfone Um bagulho mais sensorial, assim Tipo... É, eu acho que a gente tem muita parada na cabeça, sacou? E, tipo, se a gente deixar e só transmitir Da cabeça pra boca e conseguir falar E depois é só rimar Que isso eu já sei fazer, tá ligado? Já é mais suave Se eu conseguir pegar as paradas que eu tô vivendo no meu dia a dia E que a gente, todos nós, vivemos um bilhão de coisas, né? Não mais nesse momento que a gente tá, né? Do mundo E meio que é isso É, tipo... É uma técnica que eu já vi uns caras fazerem lá fora, assim Tipo, o Jay-Z, o Lil Wayne Já tinha visto uns vídeos e tinha mexido muito comigo Isso há uns 10 anos atrás Só que eu ainda não me sentia apto a fazer uma parada dessa Você tem que tá mais... Bastante repertório Pra poder improvisar assim na hora Você tem que ter bastante repertório Você já tem que ter bastante ideia na sua cabeça, né? E, tipo... E é isso Às vezes eu posso chegar lá, ouvir o beat e não vir ideia nenhuma Tipo, nossa, eu vou falar sobre isso Assim, uma parada específica Mas se eu parar e pensar no meu dia Tipo, caralho, fiquei bolado Pô, o cara fechou o carro É... Entendeu? Qualquer coisa que aconteceu vira uma rima, né? Sim Tipo, essa aí foi... Tô pilotando o meu caminho nesse carro sem freio É... Começou isso mesmo Bebendo uísque sempre o copo meio cheio Não, bebendo álcool sempre o copo meio cheio Que aí eu brinco com o álcool no copo e o álcool do carro Ninguém vai perceber isso, só eu Mas eu vou nessa Aí uma coisa vai levando a outra, entendeu? Se eu falei do carro naquela frase A próxima eu vou falar da estrada Então, tipo... É meio que se desprender também Por que eu comecei a fazer essa parada? Porque eu escrevia e ficava escrevendo tanto E lapidando tanto Que eu sentia que às vezes eu deixava a parada mais complexa Ou mais difícil Tirava um feeling inicial da parada mais orgânica Sacou? Sim Tipo, às vezes em várias músicas eu não descrevo Às vezes precisa disso também Parar, escrever Marolar É muito louco, né? Que cada um tem o seu... Uma brisona da porra O seu repertório, né? Por exemplo Eu já fiz testes de improviso E eu sou péssimo em improvisar, tá ligado? Então não dá pra você julgar às vezes um ator Porque ele não sabe improvisar, tá ligado? É, cada um é uma técnica Ele não treinou pra isso É outra fita Alguns são bem treinados Mas eu não Eu sou mais cabeção, tá ligado? É... E eu vejo isso no rap Tipo, tem gente que vai pelo beat Gente que vai pelo... É, é É mais claro, né? Escreve a letra e joga o beat Ele tenta par Mas essa daí é muito boa, cara Mas ainda tentam colocar regra, né? Tipo assim Será que se o rap não falar Sobre tal assunto específico Não é rap? Ah, sim, é Mas cada vez menos Tá cada vez mais livre Sim, tá sendo desconstruído isso, né, mano? Eu acho que o Emicida é um bom exemplo, né, mano? O documentário amarelo dele, porra, velho Incrível, né? É um tipo... É isso, mano É ele parece com o Pablo Vittar E tipo, tá ligado? É outra fita E a galera critica Mas, mano É um bagulho revolucionário, irmão Um bagulho... E a música tá indo pra um pouco disso Essas quebras de paradigmas, tá ligado? Eu acho que no... Tipo, as críticas também Se você for comparar assim É muita pouca É muita pouca crítica, né? Tipo Com o poder do cara, né? Do Emicida Da Pablo, tá ligado? Da colaboração Dos dois... Dos dois universos, né, mano? Eu acho genial Pra mim Essa que é a parada do rap, né? Também era tipo Você quebrar justamente os paradigmas, sacou? Você, tipo Tirar do lugar comum Você é ritmo na poesia? Tudo pra debate Vamos debater sobre tudo, mano Questionar tudo, tá ligado? Eu acho que... Acho que é isso que faz o rap Fez me pegar lá Na minha adolescência E é isso que eu acho que pega a galera hoje em dia Os adolescentes hoje em dia A galera jovem Até pro trap, né? Mesmo que o cara esteja falando de... Sei lá, do carro que ele comprou Do beck que ele tá fumando Isso já... Na mente do menor Já tá subvertendo a porra toda, né? Já, tipo... Sim Já é outra parada Então... Eu acho que tá mais aberto Eu tenho certeza que tá mais aberto, tá ligado? Até quando a gente começou lá 2008 Se você falasse Tipo... É... Qualquer coisa, assim De meio ostentação De que quero ganhar um dinheiro Quero fazer um dinheiro Você ia ser criticado, tá ligado? Até se fosse de forma positiva Tipo assim Tipo, ah, vou virar a vida aqui na quebrada Vou fazer um dinheiro, tal Ajudar a minha família Já era uma parada que já... A galera não falava isso Era estranho Sei lá Se é por algum motivo Deu uma mudada grandiosa Tanto no vocabulário Como no jeito de passar a ideologia, né? É Cada um tem o seu estilo próprio Hoje em dia Que antes era tipo... Não era um... Tinha estilos diferentes Mas tinha aquele padrão Rap, né? Agora tem mais uns Estilos diferenciados no rap Diversificou, né? Em todos os sentidos Diversificou Essa boca tá murcha, Lombra Tá mais mil É o que eu tô, mano Comi umas raízes aqui Anestésica Mano, bagulhão Você não conhece os bagulhos, João? Conheço, mano Então, fui curiosão Eu sou foda Eu sou foda Eu sou curioso Bagulhão, ó Esse lado do rosto aqui Todinho aqui, ó Adormeceu, mano Tá mole A brisa dos caras trunando Da hora Eu viajo Eu viajo, sou doidão Pergunto todas as perguntas Meio doido Eu sei lá E aí, já foi Sei lá Se foi pra Marte Já falou com o ET Conheço e tem asterestria Eu sou doido, mano Já viu chupacabra? Não, mano Já vi separado Só o chupa Ou então só o ET Eu já tive umas experiência aí, mano Mas nada que, porra Não consegui desenrolar com nenhum ET Qual que é? Foi abduzido? Conta pra nós aí Já tive umas experiência meio maluca, cara Tipo? Parada meio doida Tipo, ler um livro Que o cara ensinava a ter contato físico Fazer todas as paradas Que ele falava pra fazer lá pra ter Ir pra um lugar de natureza E achar que eu tinha visto Uma entidade, tá ligado? E aí, eu não sei se eu vi Ou se eu não vi, né, mano Já tive No dia, eu senti umas paradas Tão sinistra, mano Tá, porra Tá, porra Que eu acreditei muito Porque eu senti sensações no meu corpo Que eu nunca tinha sentido, tá ligado? Depois, mano Eu tive várias fases na minha vida Umas que eu acreditei Nessa parada Outras que eu falei Não, mano Tava maluco, tá ligado? Surtente, não era nada Mas que brisa a sua experiência Não é aquele ET, tipo Que parece uma dívida, tá ligado? Não, era um homem, tá ligado? Era um cara mesmo Só que ele era um cara de outro planeta Sacou? Ih, caralho E ele queria conversar comigo Mas qual a brisa? Tipo, você viu fisicamente Vi um cara lá Mas aonde? Você tava num... Eu fui pro aterro, assim Pro aterro do Flamengo Na beira da praia E aí, do nada, brotou um cara Brotou um cara E ficou me olhando, tá ligado? Mas poderia ser um cara normal? Qual que foi a brisa De ser um alienígena? Foi o que eu senti na hora E eu achei que eu tinha recebido Uma mensagem telepática, tá ligado? E o ritual Eu já falo rindo Tem mais um pouquinho disso Tô gostando E o ritual chamete Lá que você fez antes também, né? O ritual chamete Isso, teve os bagulho Que eu fiz antes do ritual Só que o que aconteceu Depois que... Porque, mano, no dia Eu acreditei muito No dia, durante... Inclusive, eu fiquei meio doido Nessa semana aí, tá ligado? E depois eu sonhei Com a parada Várias coisas aconteceram Só que... Será que era só ele mesmo? Era o ET lá dentro de sua cabeça? Mano, eu acho que ele tava por ali ainda Só que depois... Não tinha usado nada, né? Não, não Só beck Mas a gente não estivesse vendo ET Toda vez que fuma beck Eu não fumei um beck Eu acho que tu vindo o ET Eu acho É, sorriu Mas o que eu tava falando, mano? Depois eu descobri Que o cara que escreveu o livro Ele era um farsante, tá ligado? Um ufólogo Tipo, farsante Que ele inventava a história Blá, 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 blá Então Depois de me consultando com médiuns Depois que eu entrei Pra um caminho mais espiritual Assim De início Eu era apenas um curioso Ih, carai Vi ET ou não vi, porra? Aí fudeu Lombra, aí depende da lombra Entendeu? Eu não sei Na sua lombra aí Daquela hora E o que você tem hoje na sua cabeça? Você viu o ET Ou você não viu o ET? Mano, eu tive uma experiência Tá ligado? Eu tive uma experiência Eu não sei te dizer o que era não, mano Eu vi Que o cara tava lá Ele tava, entendeu? Que o que tava lá, tava Agora, se era uma parada boa Como ele tentou me passar No bagulho telepático Ou se não era Essa foi o meu questionamento Que ficou, tá ligado? Até porque eu não consegui Falar com ele Ele ficou parado E no início Ele tava sentado, né? E aí quando eu olhei, mano Eu falei, ah Que estranho Esse maluco me olhando e tal E eu O bagulho era tipo Você trabalhar pra ter um contato físico Tá ligado? Então o que eu ia achar O que eu achei que ia acontecer? Ia parecer uma nave Ia, sei lá Aparecer um passarinho Pusar no meu ombro Mas você sentiu fisicamente Um contato Aí eu continuei meio que esperando Essa parada pra mim Era mais, né? Uma nave, algum bagulho assim E quando eu olhei, mano O cara tava me olhando ainda Fixamente E aí eu tive um bagulho, tá ligado? Que eu senti uma eletricidade No chácara aqui do meio E na ponta dos dedos, tá ligado? E aí, mano Eu fiquei com medo, tá ligado? Pra caralho Comecei a suar frio, mano Eu saí fora E eu Saí andando E depois Meio que pela ciclovia Assim, depois quando eu olhei pra trás Ele tava paradão me olhando Assim, em pé, tá ligado? Caralho Então foi um bagulho meio sinistro Eu não olhei pra trás mais Até chegar em casa, tá ligado? Ai, para, mano Eu tô com medo Não, é brincadeira Eu tô com medo não Eu tô mal curioso Não, eu tive uma brisa monstra Desculpa a lombra Cortar, mano Me curou numa fita Ó que brisa Ixi, viu o ET também, mano? Lembrança, mano O Del que tá aqui, meu irmão Que é o produtor dessa fita Ele é ruivo, tá ligado? E aí, ó Lembrei de uma casa Que a gente morava ali na Ponte Rasa Zona Leste de São Paulo Devia ter o quê? Um ano, dois anos Que ano é isso, Del? Caralho Devia ser bebê? Dois anos, um ano Caralho, mano Me contou essa fita aí Mano, veio essa fita Tipo, uma cabeça vermelha Assim E a minha memória Era que fosse o Ari Endel Só que ele Era o Curupira Então, pode ser O Ari Endel Aí o Ari Endel Entrou mesmo na sala Então não era Ele não tinha como Ele tá fora da janela Passando lá Só que assim Não foi uma energia Não foi uma Não foi positivo Não é uma lembrança positiva Caralho, mano Maior brisa essa fita Então será Ele passou uma brisa Será que é uma brisa alienígena? Isso pode ser só uma Ele passou pra mim Que ele era o Ashtar Sharon Ashtar Sharon Já é uma entidade conhecida Tá ligado? O que é essa entidade? Ah, é um cara muito pica Lá, uma entidade cinista Que protege a terra Que faz só o bagulho positivo Tá ligado? É, acho que não É a Confederação Branca Talvez eu esteja confundindo Tá ligado? Mas faz bastante tempo Que eu não leio sobre essas coisas Mas foi o que ele me falou Lá na hora Tudo bem que você falou Eu vou acreditar Porque eu tô tipo, mano Tudo que você fala Parece que é um caminho Que eu nunca vi Isso eu tô falando Pra a galera pesquisar Sobre esse maluco aí Sobre Ashtar Sharon Eu não sei se era ele Ou se era alguma coisa Do farsante lá Que depois a médium Que eu me consultei Ela falou tipo Que o cara Eu posso ter abrido Minha energia Pro cara Desse ritualzinho Que eu fiz Tá ligado? E o cara tem acesso a mim De alguma forma negativa Tá ligado? Ela até me deu uma dica Na época lá De Não falar essas coisas Ao vivo Não gravar Não expor Na época eu expor Vixe Viu Fudeu Fudeu Aí Eu tenho uma colinha Do ritual Depois a gente passa Aí Se vocês vierem Atrás da gente A gente tá aqui no Uruguai Eu não tô me Não tô me responsabilizando Você viu a parada Tá vivo? E hoje em dia Eu falo mesmo Sabe por quê? Porque tipo assim São tabus da sociedade Eu tô aqui pra quebrar Essa porra mesmo Vi lá o cara Não sei o que era É uma brisa É verdade? Não é? Tava doidão? Nasci maluco? Fumei maconha? Não sei Mas é o que aconteceu Na minha vida Tá ligado? Minha vida foi assim Entendeu? Tá da hora Mas aí depois Depois dessa parada aí Como você ficou perante A esse assunto Porque eu vou falar pra você Se é eu Eu que já vou pesquisar Vou virar o expert Da parada Eu vou ver esse cara de novo É eu tentei Pô Eu subi na pedra da gávea De madrugada E tentei fazer um outro Contato com ele Nunca mais consegui Tá ligado? Ah então Eu não quero a colinha não Não é uma brisa da porra Não parece que fumou Um bagulho muito forte Pareceu agora Eu vi Pokémon recentemente Com a minha filha E aí tinha um episódio Cara, é tudo a ver Santa quarentena essa Um episódio Tinha um Pokémon Pika lá Que nunca foi visto pela O nome do Pokémon Era Pika Pikachu É E aí bro Tinha um farol lá E tal Não sei se vocês viram Esse episódio Tinha um farol Que os caras Que o bicho vinha Pá Que o cara querendo fazer O contato ali A vida inteira Com o Pokémon E aí mano Já vi esse Era do Dragonite Era um Dragonite gigante Não era um Dragonite Não entendi muito Essa parte Sim E aí mano O bicho fudeu O cara fudeu Já mudeu lá Que o Dell viu esse Eu não sei certeza O bicho se assustou E meteu o pé Filhão Foi embora Nunca mais foi isso Nós estamos trocando Nessas ideias mesmo Era o Dragonite Era o Dragonite Não era o Dragonite É O meu filho também Falando em seu filho Seu som E seus acessos espirituais Assim Se multaram depois Do seu filho Como isso tem relação Se mudou Se mudou Se essas coisas mudaram Se mudou e Se mudou o que? Mudou tudo né Mudou tudo com o meu filho Mas Tipo Essas paradas espirituais Já vinham de antes Tipo Já desde Essa história que eu estou contando Foi em 2011 Ou 2012 Tá ligado Já faz uns 10 anos Com o meu filho mudou tudo mano Mudou a prioridade da minha vida Assim Eu tinha uma outra Uma outra É É Visão assim De como seria a minha vida Tá ligado Depois que o meu filho Nasceu Eu fui meio que repaginando Mais o pro que eu Pro que eu tava sentindo Naquele momento Sabe Tipo assim É Você 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 ser um pai presente E você ter uma carreira artística Grandiosa É um desafio muito grande Tá ligado E é tipo Seja de música Seja na atuação Tipo assim Ou quantos anos Vocês sabem Como é que ele já põe Oi? Quantos anos ele tem? Três Caralho A minha tem três também Acho que a gente pode É Pode trocar muita ideia Sobre paternidade Eu sou Padrinho do filho do Henrique Que é o Apolinho Que tem dois Que tem dois Meia escadinha né E Vocês são filhos Filhos homens Que vocês tem Eu tenho uma menina Mal brisa Vocês já pararam Pra pensar Se vocês Tivessem uma filha Mulher Como que seria A educação Seria diferente? Mano eu parei Pra pensar nisso hoje Ou ontem Tá ligado? Pensei nessa parada Será que vem uma Viajando cara Não Agora acho que não Tomara que não Porque também O bagulho é doido Paternidade é uma parada Também Ter filho né Que é muito romantizada E eu também tento Dar o papo reto Pra galera que me acompanha De que tipo Você tem que ter Muita responsabilidade Muita estabilidade emocional Financeira De todos os lados Pra guiar uma vida né mano É A parada é Eu levo Como todo mundo acha Que tem que levar Eu levo muito a sério Essa parada E eu não tive pai presente Também Então pra mim Foi uma coisa também Que eu tive que É Que ir lidando né Conforme Meu filho foi crescendo E o meu trabalho Foi crescendo também Tipo Eu consegui dar conta Dos dois E não ficar ausente Em nenhum momento Com meu filho E nem no meu trabalho Tá ligado? Que também são coisas relacionadas né O meu trabalho Vai prover uma vida legal Com meu filho Mas tipo Sem abrir mão De momentos com ele Saca? O máximo que eu Que eu pudesse Tipo Se eu viajasse Final de semana Pra fazer show No resto da semana Eu ia Ter prioridade total Pro meu filho Sabe? Deixava lá na agenda Já Todo dia eu vou buscar E levar ele na creche O resto todo Bota em todos os outros horários Esse horário não vai mudar Eu vou buscar E vou levar ele na creche Tá ligado? Tipo É o mínimo É Malfita Tipo Não, não Mas no assunto Se tivesse as Se fosse menina É Cara Eu pensei nisso assim Mas Eu não sei Cara Seria um desafio mesmo Eu tô pensando aqui agora Nessa sua provocação Tipo A gente achou que era mulher A gente tinha certeza Que era mulher Certeza absoluta E a gente tinha três opções Pra mulher Em dúvida Em dúvida E homem A gente tinha lido vários nomes E tipo Apolo Selecionamos Mas tipo Não vai ser homem Menina Aí chegou lá No ultrassom Falou Ai é um menino Vocês já sabiam Aí a gente se olhou Apolo É o Apolo Que era o único nome Que brisa Foi mal brisa Foi mal brisa Mas pensando aqui Ah irmão É tudo diferente Tipo Eu não tive Não fui eu que tive a Clara Mas também não fui eu que tive o Apolo Mas a Clara A gente também Também tive o papel Como A Clara Que é minha irmã Hoje tem 12 anos E é muito diferente Uma coisa pra outra É muito diferente Uma coisa pra outra Porque na verdade Quem aprende nesse processo Acho que é a gente Tá ligado? O filho ali Ele vai absorver As regras sociais Que a gente inventou E vai começar a limitar O crescimento dele Segundo isso Tá ligado? Segundo as nossas referências Aí é Esse o trabalho De ter referências Pra dar E tipo Né? Cara No meu caso Se fosse um Não, não Se fosse um homem Cara Eu talvez Não teria me desconstruído Tanto Tá ligado? Talvez eu só Queria ser Talvez eu só Fosse o espelho Tipo Pode crer É Acho que eu sempre Tenho uma parada Que até o Chris Durwood Que foi o preparador Do Pico Falou Que é Respeite o seu corpo E respeite o corpo Do outro Tá ligado? Acho que seria isso Que eu ia Dar um salve No moleque Mas Entendendo que corpo É mente também Exato Mente tá no corpo Exato Mas Como ela é uma menina Né? Uma menina preta É Que tá no Mano Tá embaixo Da cadeia alimentar Tá ligado? Tipo Né? O topo ali O homem branco Caralho Né? O A mulher branca O homem preto E a mulher preta Como mano Eu vou empoderar Essa menina Pra poder Quebrar Esse racismo Esses paradigmas Tá ligado? Então eu fico Pensando muito Assim Nessas questões E E eu acho Que a questão Dos brinquedos Irmão É muito importante A questão De De você Dos desenhos Que ela assista Porque as vezes Mano Eu tô sem tempo Pra caralho Eu falo Cara Eu preciso Trabalhar Eu preciso Fazer isso Pega aí O celular Do pai Aí ela fica Vendo o youtube Coloca na nastia Que porra É uma É muito legal As histórias Da nastia Mas é uma menina Branca Aí bota Na Maria Clara JP Que porra É muito bom Também Mas branco Aí bota No outro branco 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 Não tem referência Caralho Não tem uma Referência Tá ligado? E aí esses dias Eu me peguei Ela tava com Uma princesa Tiana Que a gente Comprou Que até A filha do batom Ali O nosso parceiro Rasgou a caixa Os caras Os caras Se abriu É terapia É uma terapia Mas criança É muito É um barato É muito louco E E cara Tinha essa Tiana e a Barbie Que ela ganhou agora Tinha um recebidinho Incrível Que a gente ganhou Mas enfim E aí tinha uma Barbie E aí ela Ficou brincando Só com a Barbie Essa semana Tá ligado? Falei Alguma coisa Tá errado Nisso aí E aí Fui trocando ideia Três anos Muito difícil ainda Mas comecei A ler um pouquinho Mais pra ela Os livrinhos Que a gente tem lá O Amor As Demicidas O Lucênia Entre outros Livros Pretos Massa Tem até Da editora Mostar De uma coleção Black Power Que eu indico pra todos Tem a história Do Nelson Mandela Tem o seu livro Tem o meu livro Lançou um livro Hoje Se editor Independentão Eu acho que Falta isso Irmão Acho que a gente Levar pra nossas Crianças Independente De qual for A sexualidade Tá ligado? Porque hoje Eu posso falar Que ela é uma menina Mas amanhã Não sei Entendeu? Isso ela vai descobrir Eu crio ela muito livre A gente ainda Tá descobrindo Pra ela ser Quem ela quiser Eu tô descobrindo Irmão A gente tá descobrindo Isso ainda Todo mundo Só que Eu acho que Mano A gente tem como Dever de pai Mano É Ter essa responsabilidade Entendeu? De entender mais Os nossos filhos E ter essa preocupação Mano Porque as vezes A gente tá criando Uma criança Mano Um filho Pá que maneiro Passando a mão Passando a cabeça E ele é um puta De um racista Na escola Tá ligado? E aí é foda Entendeu? Porque aí o desgosto Vem e você não sabe Lidar com isso Então eu tenho muito medo Assim, tá ligado? De proteção Isso que vai mudar As coisas, né mano? A gente Passar uma Uma educação Mais condizente Com a realidade Que a gente vive E não as vezes Pegar as coisas Que já são passadas E continuar reproduzindo Tipo assim Eu também penso muito nisso Com o Rakim Tá ligado? Em todos esses aspectos Que você falou É importante Tá sempre conversando Dentro do Ele também tem 3 anos Eu também fico tentando Conversar Explicar Mas é isso A partir de desenhos De livros De coisas assim Ele já entende Também Brinquedos Tá ligado? Você explicando Qualquer dúvida Aqui O que você sente Virando agora Claro Te entrevistando aqui Aqui é uma resenha É uma resenha O que você sente Na creche Assim Tipo Porque as vezes Eu sinto que também O sistema educacional Em geral Não tá muito preparado Pra esse tipo De conversa Eles não sabem muito Como agir A minha filha Começou a ir pra creche Teve a pandemia Nós decidimos Parar Ela ficou um mês Um mês lá Tinha 2 anos Agora ela tem 3 A gente já tá um ano Nessa porra Nessa pandemia Então eu aprendi muito Com ela nesse período E eu acredito Que ela aprendeu muito Com a gente Então Mas ao mesmo tempo Eu acho que Falta um exemplo Porque Tipo assim Puta Eu vejo a minha amiguinha Comendo ali Quietinha Sentada Eu também vou fazer isso Lá em casa não Lá em casa É uma brincadeira Tudo Entendeu? Eu tô comendo aqui Eu jogo comida fora E por quê? Porque não tem o exemplo Das amigas ali Mano Tipo Tá ligado? Então eu acho que Por esse lado É interessante Porque a gente Quebra etapas Mas por outro lado Eu fico pensando Cara A convivência É muito mais legal Você ensinar de fato Porque uma hora Vai ter que ligar a chave Minha filha tá na frase Do desfraude Tá ligado? Tá mijando pra caramba Em todo lugar Cagando pra caramba Cagou na parede Esses dias É nóis E Porra é foda Às vezes você vai querer Vai no banheiro Fazer xixi E volta E sua filha cagou no sofá Tá ligado? Então Se ela tiver E tá pegando e fazendo assim ó É Papai Cocô A bola não tem nojada Mas cocô Mas se tivesse na escola Eu acho que seria Muito mais adiantado Esse processo É diferente Tá ligado? Isso é interessante Mas tem outros ganhos Mas tem outros ganhos também Tá ligado? Não é de tudo mal E mano Agora pensando Uma outra brisa Mas tem a ver com isso Como que tá sendo Trampar você como rapper Em casa É foda Trampar em casa Com o filho Doze horas Mano A melhor coisa do mundo Assim Mas por exemplo Tipo Fala aí Luiz A gente fez uma reunião Dessa parada Que irmão Pô ele quebrou a mesa Dessa parada Nós fazemos a reunião Eu tava no celular Falando com eles Na reunião aqui E no computador Apresentando o projeto Acreditem em nós Eles invistam Pra gente comprar teste E conseguir gravar E vamos Tá ligado? Tipo naquela Aí o Apolinho Enquanto eu tava falando Ele tipo Pai não sei o que Aí eu vi lá no fundo Que ele levantou Catou um bagulho gigante Aí eu fui lá E salvei ele Fiquei com o celular E já parei de apresentar Aí o Luiz já se ligou Já foi levando o carro E tal Não sei o que Daqui a pouco Eu olho mano O moleque subiu na mesa A mesa escorregou O que segurava ela Ele caiu Com a mesa Computador Os livros Muita coisa Tipo mano Na hora que ele caiu A única coisa que eu falei Bro Enfiei o braço Cicatei Tudo caiu Arregaçou Tudo da casa internet O cara teve que vir Instalar Puxou tudo Tipo E eu assim Eu falei Bro Já volto Mano Aí ficou eu Ficou eu e o mano Que eu nem lembro Que reunião Foi em uma reunião Eu não lembro Do projeto Eu não lembro de qual Quem não tem filho Não entende Então quando a gente fala Então mas como Como que tá pra você Fazer um rap Pra fazer tipo Nossa me deu uma inspiração agora Licença Porque é assim Tem que trocar a fralda As vezes o bagulho Bata Os bagulho bate Tipo tem que internar Ou bate se lembrar Foda-se Não lembrar também Tem que ser meio assim Tá ligado Porque Porque tá exigindo A todo momento Né mano Tá O filho A criança Tá exigindo A todo momento E tipo Minha mina Também tem as paradas dela Eu tenho as minhas Então eu tento deixar Tipo Dividido Saca Tipo se eu tô ali com ele Eu vou ficar ali E tal E no momento que for Meu momento de sentar ali Tipo No computador E trabalhar nas paradas Daí eu vou ficar ali Tipo o dia todo Tá ligado Sim Tipo A parceira é importante nisso Né mano Muito mano Em casa é da hora isso É De se entender né Ele tá num ritmo agora Eu vou segurar o B Isso aí É Quando um precisa O outro tá Tá dando uma força Né mano É importante pra caramba E até nessa parte da educação Né Tipo Como Tipo Eu e minha mina A gente tem um pensamento Muito parecido Sobre Todos esses assuntos A gente acaba Sendo mais fácil Do moleque já estar Naquele ambiente ali Né Tipo assim Mesmo que a creche Seja um pouco De outro De outro jeito Né Os amiguinhos vão Vão ter uma outra criação E tal Porque Porque eu te perguntei Da creche também Porque eu Pô O Raquem tá numa creche maneira E tal Só que eu sinto que tipo Os pais não tem a mesma idade Que a gente Tá ligado Os pais lá São mais velhos Assim Não tem a mesma mente A mesma cabeça E tal Então eu fico Me perguntando Né Assim Como que estão As escolas hoje em dia Sacou Tipo assim É Até Eu estudei em escolas Bem diferentes Uma da outra Mas as próprias escolas Que eu estudei Já mudaram muito Desde que eu saí Há 11 anos atrás Que eu me formei na escola Então eu fico me perguntando E me questionando isso também Porque eu acho que é uma parte Importante da criação Né A escola Principalmente Mais velha Mais velha escola Que as vezes O moleque vai ficar Um tempão lá Né Vários anos Que galera que vai estar ali Sabe 10, 11 anos Muito louco Nesse momento que o Brasil Tá agora Também eu fico Tipo Quem que vai estar ali Quem vai ser os amigos dele Como explicar o sentido da vida Né De ele ser feliz Nesse momento Explicar Fico pensando até no lugar Onde eu vou morar Assim Tipo Pensando em me mudar Eu falo Cara Qual o bairro que vai ser legal Com meu filho Tá ligado Tipo Pra ele poder viver Uma vida boa pra ele Melhor do que a que eu tive Às vezes dá vontade De fazer que nem aquele filme Capitão Fantástico Que é o processo De descolarização Tá ligado Pode criar Criar filho em casa mesmo É Meu filho ainda Foi na creche Mano Acredita Eu sou o professor Foi E tá tudo certo Mas ao mesmo tempo É importante esse processo De socialização É É isso que eu acho também Eu acho que É uma brisa Eu vi vocês falar disso Porque eu não consegui Pôr o Apolo ainda Tipo Quando ele entrou na creche Aí ele tinha um aninho Samara trampa pra caralho Tava trampando pra caralho Com um aninho e pouco Ele entrou na creche Aí a gente catou Aí ele começou A ficar muito doente Era dois dias na creche Creche pública Né mano 60 crianças Na mesma sala E tá ligado E ele ainda não andava A filha pegou H1N1 Pra você ter ideia Só Eles pegam muita doença Quando eu começo Não é Porque a imunidade tá baixa São pequenininhos E aí ele não ficou muito na creche Tá ligado Pode crer Aí depois ele Aí é pandemia Um aninho e meio E um de pandemia Então ele teve meio Seis meses O Rakim já tinha feito creche Em 2019 Tá ligado Feito creche é top Uns Uns Nove meses ali do ano Aí a gente tirou No final do ano Porque ia ter umas turnês Aí a família foi comigo A gente ficou viajando lá no sul E tal Quando botou em 2020 Ele veio fazer creche de novo Aí entrou a pandemia Ele fez duas semanas Entrou a pandemia Aí agora voltou Agora dois meses Tá ligado Mas foi uma diferença Mas e no rap Pra fazer Foi uma diferença em casa Agora ele estando na creche Eu tenho aquele momento ali Livre em casa É mais fácil E pra criar Por exemplo Eu não consigo ir Criando uma parada Tipo Se eu estiver resolvendo Alguma parada Eu fico com ele Brinco Resolvo ao mesmo tempo Tá ligado Mas se eu for realmente Fazer uma música Não dá Nem que eu fale Fique desenhando aqui Deixa uma frase lá E volta E vamos comer um bagulho Faz um desenho Às vezes se tiver uma Tem umas neuroses No estúdio Não dá pra ter muito isso Chega no estúdio Toma a galera Você vai ter que fazer A música de qualquer forma Tenta não me bloquear também Mas sei lá Se eu estou em casa ali E tiver uma pessoa no quarto Sem falar nada Sem atrapalhar Às vezes eu já fico Meio incomodado Não quero ficar sozinho Pra fazer essa parada Será que eu estou falando Uma merda O cara está vendo Que eu estou falando É, eu sei lá Que é ruim Tipo Tem autocrítica pra caralho Cara, um dos Meio que segredos Até pra compor as músicas Daquela forma Que a gente estava conversando É tu não ficar se criticando Muito, tá ligado Óbvio que tem, né Sempre tem Eu fiz, sei lá Quarenta músicas E eu gosto de dez Tá ligado Tipo, assim Depois de solo Quantos sons já tem? Que eu lancei Tem mix tape Foram dois mix tapes Foi vinte e quatro músicas Em quanto tempo? Em dois meses Que eu lancei tudo Uau Uma música por mês Truta Na pandemia Foi Mais pandemia Eu comecei a fazer As paradas em junho Aí lancei novembro Dezembro Só que aí Esse ano eu não lancei nada Porque também eu vi Que eu tinha lançado Muita coisa Então eu deixei A galera ficar consumindo, né Pode crer Essas 24 músicas Pode crer E só vou lançar agora dia dez Próximo cinco Aí também eu vou lançar Mais uma Mais uma caralhada Assim Uma caralhada de single Tô com um S Meio que Não faço muita coisa Mais uma por mês Ah, mano Mandou doze Doze por mês Dois anos As 24 músicas Tem que mandar doze, mano Eu, a, o Caralho Eu, a, o O grande bagulho de texto Eu, a, o Samplei E depois É, não Já faz naquele seu ritmo Que você compõe, caralho Faz um, a, a, a Já sai na hora o beat, né Você acha que eu não faço beat Que nem você faz letra Beatbox? Pô, meu beatbox é uma merda Não, eu sou ator, cara Faz porra, né Mas eu sou ator Eu posso imitar um beatboxer Se for o seu papel Você vai ter que fazer Você põe um beatboxer aqui Em meia hora Eu aprendo o que ele fez Caralho Você viu como eu lia O som, o modo de construção Musical É Não sou músico Por isso que eu falei Do bagulho meu Apesar de ter tocado o violão É as únicas duas notas Que eu sei Mandei pra lá, pra cá Você sacou? É que você é bom mesmo Se envolver o truta É nóis Porra, violão é isso Eu também só sei tocar Que é uma música do Red Hot Só Nem é essa Essa porra Que eu cantei Agora eu acho que é Link Park, na real É Link Park Porra, isso Você vai ver como eu sei Você vê como eu sei Só sei que irá dar seis Você tá protegido pelos Deuses gregos Meu truta Tá suave Não Tá suave Ih, eu também aceito Obrigado Desculpa ter vindo Valeu, Mica Muito obrigado Achei que tu tava falando Que antes que eu ia falar Algum bagulho Esqueci Antes de começar a me zoar Do a, o, o, o Puta, mano Pode que Eu sou mal cuzão Esqueci também Tu lembra? Irmão, fui ali Fazer um xixi, né Eu tô meio apertadinho Nossa, eu não aguentei, cara Tava querendo muito fazer xixi Fui ali Na picadilha Com o som, né Tipo, será que eu vou Descarga, não dou E você deu ou não deu? Não, não dei Tá lá no Caralho Você não deu um saldo Porque você não deu Porque você não deu um saldo Ó, eu vou lá e vou dar por você, tá bom? Podia ter dado um salve Mejava, mejava Meja aqui em casa Eu não lembro, Kiki, pá Ah, tu também Deixa pra lá, mano Linkin Park, Red Hot É cinco segundos Ai, caralho Tipo, o amor das suas músicas, mano Porque eu sinto uma parada mais Romântica, assim, tá ligado? Cara, eu sou Casado há sete anos, né Assim, com a minha mina E tenho uma história maneira com ela, assim Tu perguntou no sentido romântico Sim, sim A gente namorou pela primeira vez na adolescência, tá ligado? Então, a gente tem maior história de filme, assim De parada Eu fiz um rap pra ela Quando eu era novão Tem maior história maneira, assim Então, eu sou muito feliz de ter Casado com ela Tido meu filho com ela, sacou? E ter ela de parceira na caminhada, assim Então, eu sou um cara apaixonado mesmo Porra, é nóis E era um bom e desapaixonado, né E é isso, mano Acho que É... Eu sempre busquei, né No 30x30, a gente sempre buscou também Fazer um equilíbrio também Das coisas que a gente gosta de ouvir, sabe? A gente gosta muito de ouvir também R&B, paradas mais românticas, tá ligado? E um rap pesado também Acho que cada coisa tem seu determinado momento Então, acho que isso também Quando eu vou fazer música Acaba levando a pegada das coisas Chegou a gente a escutar, tá ligado? Muito love song, né? Total Muito love song E os love songs são... A galera gosta muito, mano Às vezes você prepara um som foda É que eu lembrei que eu também não dei Diz que eu vou cortar Eu tava da hora Mas você passou um álcool, dá aqui Eu passei, porque eu também não lavei a mão Vou não fazer barulho Dá aqui o álcool, dá o álcool aqui Mas espiou até no braço do mal Fui fazendo a picadinha Vou ver o que eu fiz assim Vou ter que fazer outro teste Vou ter que fazer outro teste É assim, ó, você tá vendo? Que é não, meu? Tá um pouquinho do mal Caralho, mano, já taza, mano Vamos love song Desculpa, agora o love song Eu tava falando aí da inspiração, né? E das músicas românticas E o que eu tava falando Não sei como eu sorri É... Que às vezes a gente faz um som foda Com uma lírica sinistra Falando vários bagulhos do extraterrestre Antigo Egito Aí tem dois views Aí você lança uma música romântica Rimando A mais B ali 50 milhões de views, tá ligado? Então a galera gosta muito de música de amor, né? E essa nova aí que você vai lançar aí dia 10 E quantos views aí do dia pra noite aí? 50 mil tá afirmando Ah, essa aí só O time é brabo, fala o time Essa vai explodir, truta Sou eu, Cabal Tá ligado? Cabal ou Lombra do Silêncio? Com eu, louco? Tô na cena, caralho Lombra atualidade, truta Tem o Ak Arrasta também Uau E tem o CJ São quatro gerações, tá ligado? Assim, ficou maneiro E cada um tem o seu estilo, né, mano? Porém, os quatro Por que eles, os quatro, cada um tem o seu estilo? Mano, os caras... O Ak Arrasta e o CJ são do selo do Cabal Pro Hip Hop Pode crer E aí eu fui, tive uma sessão com ele Saiu esse som aí Que veio uma vibe do trap Misturando a vibe um pouco com todo mundo Tá uma vibe do trap, mas A gente vai falando de Extraterrestre, de Matrix Vai mostrar que eu tô na cena aí Essa daí é a Saara, não é, cachorro? Porra, monstro, tá ligado? Uau, é a Saara, pô E ó, esquece Só mais um, ó, esquece Mais um tipo de sessão estourando Meu truta, sem palavras Tamo junto, mostrando Só agradece por encostar com nós, certo? Satisfação é minha, cara Passou álcool na mão, passamos álcool na mão É, pode crer Mocuzão, mano, me enjoi Tô com a mão do cara Mas ok, mas ok Ah, entendeu Ok 70 É que lá na selva, lá não procede Lá na selva, lá não procede, não Aqui o bagulho, mano Tomara que não chegue tanto na selva, mano Porque o bagulho aqui tá louco Falar pra você, Cuzão Sério? Tá foda Obrigado, irmão Esse detalhe pra nós não acabar lá embaixo É nóis Certo, meu parça? Satisfação total É nóis, meu irmão Valeu, meu mano Tamo junto, só agradece a presença aí Tamo junto, irmão, satiscação Obrigado, irmão Obrigado, irmão